Sara Shiva é categórica ao afirmar que cristãos não devem ouvir música secular. Ela diz que não é só a letra que ministra, mas que há uma frequência na melodia que entra no espírito. Hoje a gente estava jantando numa lanchonete e Deus começou a me dar uma revelação sobre a questão da teologia do som, a questão da música do mundo. Como eu sempre compartilho muita coisa com vocês nesse conteúdo, praticamente a única pessoa do Brasil que fala desse assunto. Então eu quero ajudar aqui a você expandir ainda mais sua mente. Assim como o Espírito Santo tem feito na minha vida, eu creio que ele vai fazer na tua também. Os dois caras estavam atrás da gente numa mesa falando na língua deles, uma língua nórdica que é a língua aqui da Noruega. Enquanto eles falavam, nada era compreendido pela minha mente. Eu não conseguia absorver absolutamente nenhum conteúdo deles, apenas o som. E de repente o Espírito Santo falou pra mim assim, observa que você não é atingida pelo que eles estão falando, porque você não entende, mas a música não é assim. Então Deus falou comigo, a música não é igual à linguagem da fala. Ele disse, observa que se eles estiverem falando algum palavrão, alguma zombaria, alguma bobagem, por você não estar entendendo com a tua mente o que eles estão falando, aquilo não te atinge. E o erro de muitas pessoas é achar que a música é igual a uma linguagem, é igual a um idioma. Ah, não está me fazendo me sentir mal? Então não está me afetando. E Deus falou comigo. O problema é que a música, ela não entra na frequência igual um idioma. A frequência da música não é uma frequência que a mente consegue decifrar e compreender. Ela entra numa frequência espiritual, aonde nossa mente não tem controle absolutamente nenhum. Então é a maior ignorância você achar que você não está sendo atingido por ela. Entendeu? Para você entender melhor o que eu estou falando, imagina que você está sentado num lugar e você fala o idioma daquela nação. Mas ninguém sabe que você fala o idioma e de repente duas pessoas na mesa ao lado começam a falar palavrão, xingar, zombar de você. O que você faria se você conseguisse entender que duas pessoas estão falando uma língua estranha, que acharam que você não sabia, mas você está entendendo tudo. E você de repente escuta a pessoa falando na língua dela. Essa pessoa aqui do nosso lado é ridícula e tal. Vamos xingar, vamos zombar. O que você faria? Você ficaria indiferente? Lógico que não. Você se levantaria dali, sairia dali. Ou você repreenderia. Mas você nunca ficaria indiferente porque você saberia e discerniria que aquelas pessoas estão falando tal e tal coisa. O que acontece? Há uma ignorância de achar que a letra da música é o que ministra. Se a letra está falando de amor, está tudo bem. Não, não é a letra. Há uma frequência na melodia que entra no teu espírito. Esse é o problema. É a gente achar que a gente tem o controle do discernimento. Ou seja, ah, então eu estou entendendo a letra. A letra está falando de amor, de isso, de aquilo. Nem sempre o que a letra está falando é o que a melodia está liberando sobre o teu espírito. Às vezes, a música está até falando uma letra que tem a ver com o que está sendo liberado. Você vê ali uma coerência negativa na música que não veio do céu. Mas, às vezes, não. Às vezes, o diabo se disfarça e ele coloca uma coisa de romance. E o que está sendo liberado é vício, é desgraça, é adultério, é prostituição. É mudança do seu sistema nervoso central nas suas vontades. Aqui dentro do seu sistema nervoso central, você começa a ser mexido, ser mexida. E você começa a querer o que o diabo quer que você queira a partir daquela música. É muito sério. Então, para finalizar, o idioma você controla. Ah, pastora, eu quero viajar para um lugar onde eu não entendo nada do que as pessoas estão falando e onde o que as pessoas falam não me afete em nada. Vai para um país onde você não entende nenhuma palavra do idioma. Você nunca estudou japonês, vai lá para o Japão. Você nunca estudou chinês, vai lá para a China. Você nunca estudou árabe, vai lá para um país onde se fala árabe. Pronto. Aí você vai estar sentado assim, pô, vai estar falando aquela língua estranha. Você não vai estar entendendo nada, aquilo não vai te afetar em nada. E isso não é da mesma forma com a música. E isso não pode ser usado. O mesmo exemplo para a música. A música vai entrar em você, entendendo você ou não. Porque a frequência dela vai entrar no teu espírito. Não é sempre na mente, não é sempre o que você compreende. Compreendendo ou não compreendendo, ela vai entrar em você e vai te afetar. E te digo mais, pastores. Se não pegar você, pega teus filhos. E é aí que mora o perigo. Talvez você seja um pastor, uma pastora de personalidade tão forte. Você tem tanta personalidade. Você é uma pessoa tão forte que você diz, a mim não me atinge. Eu consigo escutar essa aquela banda, esse aquele som, o Capeta Play lá. E tudo, as outras músicas aí do mundo. E não me atinge. Pois é, só que os filhos não nascem a nossa cópia. Então você não pensa que essas músicas sendo liberadas dentro do teu ambiente, da tua casa. Com as tuas crianças, com os teus filhos, com os teus meninos, com as tuas meninas crescendo. Teus adolescentes, pré-adolescentes. Você não pensa que essa frequência vai passar indiferente pela vida dos teus filhos. Esse é o problema. Eu estou aqui para te falar como uma voz profética. Ouça a advertência de Deus. Não coloque esse tipo de música dentro da tua casa. Não coloca dentro do teu carro. E fica cantando. Ou nos teus stories dentro do carro. Com teus filhos. Sabe por quê? Porque talvez hoje, para você, seja difícil de largar. Porque esse foi o erro que o teu pai e a tua mãe cometeram. Cria-se um vínculo de memória afetiva com as músicas. E aquela música não veio do céu. É muito mais difícil você largar quando você cria um vínculo de uma memória afetiva. Não faz isso. Isso vai surtir um efeito negativo sobre os seus filhos. Pastora, não me atinge. Sara, não me atinge. Parabéns. Supercrente você. Estou feliz por você. Mas vai atingir teus filhos. Cuidado. Já o pastor Anderson Silva, ao ser perguntado em sua rede social sobre o que acha das afirmações de Sara Shiva quanto à música secular, ele diz que ela não é sócia de Jesus e não deve fazer de sua experiência pessoal uma doutrina para a igreja. Eu acho que ela não é a sócia de Jesus. Ninguém pode fazer da sua experiência própria, de uma revelação pessoal, uma doutrina absolutista para o povo de Deus. Respeito o chamado de cada um. Mas estabelecer o que a Bíblia não estabelece é loucura, insanidade e é contra-teológico. Experiência pessoal não é doutrina. Deus me disse, Deus me falou. Não, isso não existe. Existe o que está escrito. Está escrito isso aqui. A Bíblia diz isso. Pois é pessoal, a paz a todos. Primeiramente, muito prazer. Eu sou o Tom Dimas Torres e é uma honra vir aqui no canal do Cristão Também Pensa para poder trazer para vocês essa oportunidade para você que precisa ganhar uma renda extra. Então se hoje você precisa fazer uma renda extra, preste atenção no que eu tenho para poder passar para você. Você vai clicar no primeiro link do comentário fixado e me chamar no meu WhatsApp, porque lá no WhatsApp eu vou te explicar tudo como funciona e além de tudo te mandar um mini curso gratuito para você dar os seus primeiros passos. Sabe esses resultados que estão aparecendo aí na tela para você? São de pessoas que aprenderam comigo, inclusive que vieram também aqui do canal Cristão Também Pensa e já estão fazendo 500, 850 reais ou até muito mais do que mil reais por mês. Trabalhando 100% de casa, utilizando um celular conectado com a internet. E você pode ficar em paz, porque essa oportunidade para você fazer uma renda extra não tem nada a ver com cassino, apostas ou até mesmo algo que poderia te prejudicar. Essa oportunidade é 100% honesta e segura. Então para você que tem interesse ou até mesmo curiosidade, faz o seguinte, clica no primeiro link do comentário fixado desse vídeo, me chama no meu WhatsApp que eu vou te explicar todo o passo a passo. Corre lá, porque eu estou te esperando. E Deus te abençoe.